Um projeto que vai dar bolsas de estudo para alunos de medicina foi aprovado lá no sul do estado. Em troca, os estudantes vão prestar serviços na rede municipal de saúde quando estiverem formados. O Kaique Goiêndo está chegando ao vivo com essas informações e vai falar desse projeto bacana, né Fernando? Kaique, quem pode participar? Já pensou a bolsa de uma faculdade de medicina? Diga lá, Kaique! Fernando, Maria, é isso mesmo, essa situação aí muito importante para a Criciúma que hoje ela sofre com a falta de médicos. Inclusive, eu conversei mais cedo com o secretário da pasta, o Arleu da Silveira, e ele explicou que o município está tomando medidas para tentar resolver o problema. Só que enquanto essa situação não é resolvida, o quadro de funcionários não é reforçado, é preciso ter algumas alternativas. Veja só o que ele disse. Fizemos um concurso público, onde teve 58 médicos inscritos, mas somente 13 conseguiram passar. E dos 13, três estão trabalhando conosco, sendo que dois eram o nosso. Então, praticamente enxugamos gelo nesse processo. O nome desse projeto, que foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Criciúma, é estudar para cuidar. E como vocês já adiantaram, o aluno de medicina aqui da região sul, ele pode receber até um ano de bolsas de estudo. E aí, depois de formado, em contrapartida, ele trabalha na rede municipal de Criciúma pelo mesmo período da bolsa. O secretário também explicou e falou um pouquinho sobre esse projeto. Olha só. É um projeto que vem de encontro, a falta de médicos, que não é só o caso de Criciúma. A gente tem observado a nível de Estado essa falta de médicos. E esse projeto traduz bem a unificação do médico com relação à comunidade. Porque, pelo mesmo período que ele vai receber o valor desse programa das nossas universidades do sul, pelo mesmo período ele vai trabalhar nas nossas unidades de saúde. E esse vínculo do médico com a comunidade é muito importante. Então, o projeto vem realmente de encontro, tanto para resolver o problema da falta de médicos do nosso município, como também para trazer um veículo com a comunidade. São 10 vagas disponíveis. E, segundo o secretário, esse número deve trazer aí uma certa tranquilidade no atendimento à população de Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio.